Ela é uma estrela radiante São três dias da semana que o povo vão ficar ligados na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom, não te apresentar, ela não é liga, está no ar, está no ar, o programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom, ela é verdadeira, ela é verdadeira, ela representa, quem representa, representa a mulher brasileira A turma do Raça Opa, queremos cumprimentar você Cidinha pelos 10 anos Obrigada Aniversário do programa de 10 anos, muito bom para a gente estar aqui fazendo parte dessa mega festa E com certeza vamos para o vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinto, quinto Vamos embora, vamos junto E assim em diante Vamos junto Obrigado pelo convite, muito sucesso para você Sou fã de vocês Muito obrigado, tá? Obrigada E a música aí, sucesso, né? Isso Explodindo Nós vamos mandar uma música agora que está na novela da... pode falar outra televisão aqui ou não? Pode, pode, aqui pode tudo, meu bem Então, a gente vai mandar uma música que está na novela da Globo E acho que o pessoal já curtiram bastante essa música e está na novela da Globo agora e está aqui, está de um jeito Então, eu falo, quando a gente vem no seu programa, a nossa agenda, ó... Oh, coisa boa! E a música entrou na novela da Globo também, agora está... Está bombando, eu tenho visto, eu assisto a novela por causa da música Beleza, e todos aqui sabem cantar essa canção Então, a gente já convida, Deus diz já, para todos cantarem conosco Simbora! Um, dois, um, dois, três, quatro Cheia de manias, toda dengota Menina bonita, sabe que é gostosa Pois isso, a gente faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra é vontade de você Então me ajude a segurar Essa barra é vontade de você Então me ajude a segurar Essa barra é vontade de você Então me ajude a segurar Essa barra é vontade de você E, de, de, de... D, de, de, de... D, de, de, de... Cheia de manias Toda dengosa Pra que a gente Menina Então me ajude a segurar Essa barca gosta de você Então me ajude a segurar Essa barca gosta de você Simba! Vamos receber Dois ícones Da música sertaneja Falar em música sertaneja E não apresentar esses dois meninos Não se fala em música sertaneja Vamos receber com muito carinho Mococa e Paraíso Aqui toca o seu sucesso Quando a notícia correu em meu bairro Que ela ia se casar no outro dia Eu senti Eu senti Que até cheguei Mas não acreditei Eu até pensei Que fosse boato dos amigos Uma brincadeira apenas Para me fazer sofrer E o abajur aceso Sobre o criado mundo Me faz lembrar de tudo Um mundo de ilusão E o cobertor que aquece O teu lugar vazio Só não aquece o frio Da minha solidão Come um copo de cerveja Que corrido E conte suas mágoas para mim Mas se quiser chorar Não faça cerimônia Recordaremos nosso amor Que foi o fim Foi nesta mesa Que chorei um certo dia E minhas lágrimas Rolarem para o chão Até pensei Que o mundo fosse expulsar-me Hoje é você Quem paga a dor De uma paixão Come mais um copo De cerveja Fique um pouco mais Nos braços meus Vamos esquecer Nosso passado Ao que passou Daremos nosso adeus Nós vamos receber Marco Bavini Aqui só toca sucesso Ela não tinha mais nada Na vida a perder Apostou o que tinha nas mãos Ele sempre lutou E tentou esconder O desejo do seu coração Ele abraçou Ele abraçou Ela então chorou Chorou Pra ser feliz A vida não para E não paga pra ver As cartas que estão na sua mão Só mesmo o tempo Só mesmo o tempo Irá te dizer Se a escolha Foi certa ou não Ele abraçou Abraçou Ela então chorou Mas chorou Pra ser feliz Pra ser feliz Filhos do destino Filhos do destino Sonham pra viver A razão dos fortes É o amor A fé Se a escolha 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 Ele abraçou Ele abraçou Abraçou Ela então chorou Chorou Pra ser feliz 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 Aqui só toca sucesso E nós agora vamos receber Esse homem é um carisma total Além do carisma Um talento sem igual Eu fico muito feliz Quando ele vem ao nosso programa Porque ele Alegra toda rapaziada Que está aqui E alegra apresentadora Também quero agradecer A empresária dele Linda, poderosa ali Muito obrigada Pelo carinho Viu? Vamos receber Royce Do Cavaco Aqui só toca sucesso Pra matar a saudade A gente se enganou Pensando que era fácil Viver assim Remando contra a maré Agora estamos nós de novo Agora estamos nós de novo Frente a frente Confesso não consigo amar outra mulher Confesso não consigo amar outra mulher Não precisa dizer nada Nada Também não vai chorar Também não vai chorar Nos teus olhos eu vi Você é como o rio que corre pro mar Agora não tem jeito É coisa de pele É o fogo da paixão Eternamente escravos do nosso coração Agora vamos lá Vem amor me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Vem amor me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso Foi gostoso encontrar você A gente se enganou Pensando que era fácil Viver assim Remando contra a maré Agora estamos nós de novo Frente a frente Confesso não consigo amar outra mulher Todo mundo E não precisa dizer nada Nada Também não vai chorar Nos teus olhos eu vi Você é como o rio que corre pro mar Agora não tem jeito É coisa de pele É coisa de pele É o fogo da paixão Eternamente escravos do nosso coração Vem amor me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Vem amor me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Vem amor me beija a boca Vem me matar de prazer Tô com uma saudade louca 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 Vem amor me beija a boca Com muito carinho Carlos Mendes Sucesso Sempre sucesso Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é gostosa Tem um sabor natural Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é gostosa Tem um sabor natural Ela vem da natureza Tem tudo pouco guardada Vem tomar minha vida Vem tomar minha gente Água de coco é gelada Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é gostosa Água de coco é legal Água de coco é gostosa Água de coco é gostosa Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal 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 Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é gostosa Tem um sabor natural Sucesso, sempre sucesso Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é gostosa Tem um sabor natural Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é gostosa Tem um sabor natural Ela vem da natureza Dentro do coco guardada É o soro da vida É o soro da vida E por Deus abençoar Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é gostosa Água de coco é gostosa Tem um sabor natural Água de coco é bom Água de coco é bom Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é gostosa Água de coco é legal Água de coco é legal Água de coco é legal A Baico Tranquilidade, em Guarulhos. Fone 2414-1104-2414-3133. Site www.mjlubrificantes.com.br Chácara Sorriso fica localizada a poucos minutos de São Paulo, a 65 quilômetros de São Paulo, no quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias. Local aconchegante onde você poderá descansar e relaxar com total privacidade e conforto. Chácara Sorriso. Acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br www.chacarasorriso.com.br Jaine, sucesso! Simbora! A mãozinha! Vamos lá! Bonitinho! Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Deixei meu coração, deixei meu coração Tão distante daqui O amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Quero ver a galera, vai! Me esqueci, sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar Mississipia Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipia Eu logo vou O amor vai me levar Me lembrar Me lembra aquela transa que rolou Ao som de um lindo canto Ao som de um lindo canto Rock and roll E nas criagens do meu pensamento Revivo os bons momentos Loucuras de amor Me esqueci, sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais E eu não paro de sonhar EuRO Me esqueci, sempre Hero Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipia Eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Mississipa eu logo vou O amor vai me levar Newton César Sucesso, sempre sucesso Receba as flores que lhe dou E em cada flor um beijo São flores lindas, querido Roças vermelhas com amor Amor que por você nasceu E seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro Então casados Mas eternos namorados Flores lindas Eu ainda vou lhe dar Sucesso Sucesso Sempre sucesso E seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes, querida Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que eu sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Sucesso Sempre sucesso Cacique e pajé Sucesso Sempre sucesso Domingo à tarde Remoído de cansaço Pois da rede no terraço E balançando adormeci Talvez puxado pelo laço Da saudade Sonhei deixando a cidade Voltando onde eu nasci Pela ramagem maquiada De poeira Pela estrada boiadeira Eu cheguei ao pôr do sol Eu fui pisando Pela relva verdexante Decidi por um instante De pisar no verde lençol Eu vi o gado Rominando na invernada Ouvi o pio na palhada Torinhando o chororó Vi a paneira O curral e o banqueirão Vi um velho carretão Já encoberto desse pó Vi as abelhas Revoando no chão Entre a cercade e arame Vi a nascente da mina Lavei o rosso e bebe água Com as mãos Contemplando a perfeição Da natureza divina Vi meu cavalo Relinchar na estribaria Os guardados que um dia Deixei no velho baú Vi barrigueira Achinchador e travessão Que eu mesmo fiz a mão Com sedente e couro cru Vi meu chapéu O par de bota e a cineta Com uma espora sem roseta Que eu quebrei no rodeio Eu vi o laço O berrante e a guaiaca Protegido pela capa Pendurada no esteu Eu vi mamãe Com o vestido de bola E papai com a viola De cravelhas e madeia Nesse momento Eu acordei tão tristonho E revivendo meu sonho Eu chorei a noite inteira Tudo que vi Sei que não reverei mais Porque ao perder meus pais Para tudo disse adeus Mas não lamento Meus sofrimentos profundos Porque tudo nesse mundo É por vontade de Deus Vamos receber Birubiru e Nilcinho Obrigado Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinhos nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Para o resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Me deixou de castigo Não quero sofrer Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Para o resto da vida Se ela me soltar agora Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Para o resto da vida Sucesso, sempre sucesso Vamos receber Tinoquinho e Tony Sucesso, sempre sucesso Eu arriei meu cavalo Quando estava escurecendo Para roubar uma moreninha Para as bandas do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela Meia noite mais ou menos Ela já estava esperando Na hora que nós marcamos O seu cabelo brilhava Molhadinho de sereno Fui chegando perto dela Um beijo de amor trocamos Eu te amo moreninha De quando nos conhecemos Dizem que o amor não mata De paixão eu tô morrendo Por você tenho penado Minha vida era sofrendo Eu dormindo variava O sonho estava temendo Na hora que nós partimos Sorrindo ela foi dizendo Mas que cavalo tão lindo Que a ferragem vai batendo Esse é o meu bairro tostado Já sabe o que eu tô fazendo O macho estava raivoso No freio estava mordendo Pois ele tá adivinhando Que vai pousar no sereno Ela perguntou o destino Eu já fui esclarecendo Nós vamos pra Mato Grosso Ninguém mais fica sabendo Pra nós gozar nosso amor Que há tempo nós vem sofrendo Os olhos dela encheu d'água Desperdiu com a voz tremendo Adeus casado meu pai Adeus chão do rio pequeno Vamos receber roxinói Sabiá Aqui só toca sucesso Garçom eu já paguei a conta Por favor me leve A porta de saída Hoje eu bebi demais Eu passei da conta E me entreguei a bebida Pede pro dono do bar Para desculpar minha situação Hoje tive que beber Porque eu tenho que esquecer Alguém que vive no meu coração Par me machucando Quase me matando De tanto desejo Fico só pensando Só imaginando O rosto do seu beijo O que estou sentindo Dentro do meu peito É amor sem raiz É amor sem vida Tenho que esquecer Quem me faz sofrer É comprometida Garçom eu já paguei a conta Por favor me leve A porta de saída Hoje eu bebi demais Eu passei da conta Ontem me entreguei a bebida Pede pro dono do bar Para desculpar minha situação Hoje tive que beber Porque eu tenho que esquecer Alguém que vive no meu coração Tá me machucando Quase me matando De tanto desejo Fico só pensando Só imaginando O rosto do seu beijo O que estou sentindo Dentro do meu peito É amor sem raiz É amor sem vida Tenho que esquecer Quem me faz sofrer É comprometida Tenho que esquecer Quem me faz sofrer É comprometida Aqui só toca sucesso Uma empresa que preza Pela qualidade E bom funcionamento De seu veículo Lhe oferece Qualidade MJ Lubrificantes Super troca de óleo E filtros Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade Em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 Site www.mjlubrificantes.com.br Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara num local aprazível Apenas 40 minutos de São Paulo em Atibaia O segundo melhor clima do mundo Ampla área para o seu churrasco Lazer Piscinas Playground E muito mais Para o seu fim de semana E temporadas Sorriso e Companhia Unidade 2 O melhor para o seu lazer Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic Arroba Gmail Ou ligue 3532913378 As Marcianas Sucesso Sempre sucesso Vem que podia ser eu No banco do carona pegando a estrada Pudia ser eu Segurando sua mão você dando risada Porque se perdeu Quem me dera que naquela hora Mudando a trilha sonora dessa viagem Fosse eu Se conheço bem Isso me conforta Sabe por que sei E um dia você volta Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que esse é o novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que esse é o novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Bem que podia ser eu Podia ser eu No banco do carona pegando a estrada Podia ser eu Segurando sua mão você dando risada Porque se perdeu Quem me dera que naquela hora Montando a trilha sonora dessa viagem Fosse eu Se conheço bem Isso me conforta Sabe por que sei E um dia você volta Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que esse é o novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que esse é o novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que esse é o novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Mas me procura Olhando no retrovisor Olhando no retrovisor Os Parada Bruta Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Sucesso Sou cliente VIP No bar da saudade Todas as noites Bebo à vontade No grau da cerveja Chamo o seu nome Entre um nome e outro A solidão me consome Na mesa ao lado Casais se beijando Naquele momento Em pensamento Te vejo voltando Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Pelo tanto que eu tenho bebido O cliente VIP No bar da saudade Todas as noites Bebo à vontade No grau da cerveja Chamo o seu nome Entre um nome e outro A solidão me consome A solidão me consome Na mesa ao lado Casais se beijando Naquele momento Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Vamos receber Ele que vem especialmente Do Rio Grande do Sul Para o nosso programa Eu vou dizer uma coisa para vocês Eu tenho um carinho muito grande Por esse artista Um respeito acima de tudo Nós nos conhecemos Eu não ia contar não Mas eu vou falar Há mais de 30 anos Ele sempre foi uma pessoa impecável Ele sempre foi um artista Com crédito extraordinário E eu fiquei muito feliz Quando ele fez questão De vir ao nosso programa Na festa de 10 anos Do programa Cidinha Veigue Convidados E eu quero que vocês recebam Com o mesmo carinho A mesma satisfação Que eu tenho de apresentá-lo Nesse momento Gaúcho da Fronteira Sucesso Sempre sucesso E o mesmo carinho Hoje ninguém viu Só pra ver como é que fica E aí tá pronto com currica Olha só o que saiu Cavaquinho com guitarra Tá na cara aqui da fora E muito pano pra manga Bom molego e pandeiro Vai ser aquele entremeiro Na tua escola de samba E com chiver e merda Todos vão dizer no pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela São Chico avisa o passista Que a chinoca vai pra pista Vanerar no meu salão E a ginete não se afrouxa Tão esperando as carrochas Pra sambar no vanilhão Esse vanerão sambado Pode crer que dá babado Com dois rumpos diferentes Com dois rumpos diferentes A currica com seu breque E a gaita ponto que é um leque Não vai ter ninguém que aguente E com chima e rime Todos vão dizer no pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela O som desse recorreco Chega até me dar um treco Com suas costas que eu não vole E esse tal de repinique Dessa gente com xilique Boca cega e corpo mole Mas seu Chico não se exangue Com esta cruza de sangue Demais de um céu de anil Meu Rio Grande hospitaleiro E o teu Rio de Janeiro Afinal tudo é Brasil E com chima e rime Todos vão dizer no pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela Gaúcho da Fronteira, sucesso! Ah, que peninha, o nosso programa terminou, mas foi um sucesso total. Eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram com a gente e dizer que a semana que vem tem muito mais. Beijo, beijo e tchau, tchau! Ela é uma estrela radiante que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante quando ela pintar na tela Ela é linda, ela é fantástica, ela é doce, ela é meiga Ela é amiga, ela é simpática, seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana que o povo vão ficar ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom de apresentar Ela não é amiga, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom Ela é verdadeira, ela é verdadeira Ela representa quem representa Representa a mulher brasileira